Se tem uma coisa que eu adoro em Ghost Recon Wildlands, são as skins desse game, né? É uma melhor que a outra, mas você sabe como conseguir todas elas? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo bem completo sobre como conseguir todas as skins de Ghost Recon Wildlands, beleza? Então, se liga aí, porque eu vou passar todos os macetes pra poder conseguir elas bem rapidinho. Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar aí mais pessoas interessadas no assunto. Com certeza tem muita gente interessada em descobrir como é que faz pra poder pegar todas essas skins. Aliás, na verdade, muita gente nem sabe quais são todas as skins do game. Então, bem importante, compartilha aí. Ao final do vídeo, deixa aí também o teu comentário pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, né? A gente possa conversar mais sobre ele. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos, ok? Se você curte games como Metal Gear, Splinter Cell, Snapper Elite, Ghost Recon, COD, enfim... Esse tipo de jogo de tiro tático, então você tá no lugar certo. Porque esse canal aqui é focado nesse tipo de conteúdo. A gente tem vídeo quase todos os dias. Então, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Vamos pro vídeo. Então, senhores, como vocês sabem, Ghost Recon Wildlands é um game muito especial pra mim, né? É um game que eu joguei muito. Na verdade, é o game que eu mais joguei na vida, né? E, consequentemente, eu consegui pegar quase tudo. Aliás, eu acho que tudo que tem nesse game, né? Inclusive, quase todas as skins. Sempre que eu posto algum vídeo aqui, ou eu abro uma live no Ghost Recon Wildlands, sempre surgem perguntas tipo, como eu consigo essa skin? Ou que skin é essa? E tal. Claramente, algumas pessoas nem conhecem todas as skins que tem no game. E o motivo aí pra todas essas perguntas é porque sempre eu tô usando uma skin nova e tal. Afinal de contas, eu tenho quase todas, né? E como são 65 skins no game ao todo, tem bastante coisa pra ver. Então, eu tô sempre dando uma mudada e o pessoal sempre fica curioso. Então, bora ver. É importante lembrar que as skins do Ghost Recon Wildlands, elas se dividem em duas partes, ok? Os trajes temáticos, que tem 16 skins, e os ícones, que são 49 skins. Os trajes temáticos, eles podem ser desbloqueados basicamente de quatro formas, certo? A primeira forma é jogando algum modo específico, como é o caso da skin do Walker, que a gente libera no modo Mercenaries. Inclusive, tá meio complicado conseguir jogar esse modo agora, mas a gente vai marcar alguma coisa nesse modo aí e todo mundo vai conseguir essa skin. A segunda forma é desbloquear na própria Ubisoft Club, né? Lá você pode desbloquear algumas skins de jogos da própria Ubisoft, como o Splinter Cell, como o Ghost Recon Future Soldier, o The Division, o Assassin's Creed, enfim. Só lembrando que você precisa ter esses jogos na sua conta, né? Na conta que você tá querendo desbloquear, né? Você tem que ter jogado esses games em algum momento pra poder desbloquear na loja. Se você não tiver jogado esses games, aí realmente você não vai conseguir desbloquear, ok? Mas aí fica um macete. Basta você instalar o jogo. Você nem precisa jogar, na verdade. Vamos supor que você queira, por exemplo, a skin do The Division. Você não necessariamente precisa jogar o The Division. Basta você instalar. Você instalou o The Division, entrou no jogo, automaticamente você já pode sair, ir lá na loja e pegar a sua skin, ok? E isso vale pra todos. A terceira forma de desbloqueio é com o passe de temporada, né? Algumas skins só são liberadas com esse passe, como é o caso da skin do Líder Rebelde, do Soldado Nidá e do Soldado Santa Blanca, ok? A quarta forma de desbloqueio é através das caixas de batalha, que você já conhece. São as Loot Box do Ghost Recon Wildlands, ok? Vamos agora falar dos ícones, ok? Como eu já disse, são ao todo 49 skins nessa aba e você pode desbloquear basicamente de duas formas. A primeira forma é abrindo as Loot Box, a gente não tem como fugir disso, né? E aí você pode abrir as suas Loot Box aí e torcer, né? Pra vir alguma coisa, enfim. E a segunda forma é justamente comprando na loja. Mas as únicas disponíveis pra compra, né? Pra compra direta na loja são a da Caveira, a do Leon, a da Tweet e a do Rook. Todas as outras você vai ter que ir pras Loot Box, não tem pra onde correr. Como eu já disse, são 65 skins ao todo, sendo que 50 delas você só consegue desbloquear através das Loot Box, né? Das caixas de batalha, caixa do Ghost War e caixa de prestígio. Pra conseguir essas caixas, você pode comprar. Elas não são ali muito caras. Mas você tem também a opção de conseguir essas caixas sem gastar absolutamente nada. Caso você não queira, né? Você pode conseguir todas elas só jogando mesmo. O Ghost Recon Wildlands, ele tem os desafios diários, né? E aí, conforme você vai cumprindo esses desafios, você vai ganhando as caixas. Então, pode ir fazendo à vontade os desafios, que essa é a melhor forma de conseguir as Loot Box. Aí você vai precisar criar um hábito, né? Pra poder fazer diariamente os desafios. E logo, logo você vai conseguir, no mínimo, essas 50 skins aí que dá pra desbloquear com as caixas, beleza? Então, cria um padrão, uma rotina aí. Todo dia você vai lá, faz as suas missões diárias, pega as suas caixas. Você pode abrir todas ou você pode acumular, né? Vai acumulando, acumulando, depois abre tudo de uma vez só. E vai torcendo pra pegar as suas skins. Lembrando que não vem só skins nas caixas, né? Afinal de contas, são o Loot Box. A gente sabe como é que funciona. Mas, com um pouquinho de perseverança aí, você consegue, beleza? Então, boa sorte! Então é isso, pessoal. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui sobre Ghost Recon Wildlands aqui no canal. Então eu vou voltar a trazer algumas dicas sobre o game, assim como essa, né? Pra poder ajudar aí quem decidiu voltar ao Wildlands. Ou mesmo tá começando a jogar por agora, né? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso. Então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Ou mesmo fazer parte do nosso Squad Tático. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. E faça parte dessa tropa, beleza? Valeu, falou... E até a próxima! E até a próxima! 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 3, 4, 3, 4... 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10.